Música O time veio de uma performance muito boa, contava em todos os jogos. O último até jogar fora de casa, quando jogava bola, era bom que empatava. Mas em função desse histórico, você vai para o clássico. Como é que está o clima, como é que está o elenco? O time saindo da competição com a Série B, tendo esse clássico a decidir, é decisão do campeonato. Isso reflete pelo fato de a campanha não estar boa na Série B? Acho que a gente teve muitos jogos, né? Então isso interfere bastante na nossa logística também. Sempre para a gente fazer os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente, no mínimo três horas de viagem para chegar até São Paulo e para se deslocar em outros lugares. Então fica puxado, né? Também. Não é desculpa, mas é um fato. Mas a gente sabe que a gente precisa melhorar, que a gente precisa evoluir. Tanto na parte física, né? Quanto na parte técnica também. Sempre tem coisa para melhorar. E a gente vai buscar isso. O ambiente está bom, o ambiente está agradável. Agora vira a chave, né? Uma decisão importantíssima aí, né? No Campeonato Estadual. Então pode ter certeza que a gente vai dar o nosso máximo aí para que as coisas possam voltar no trilho e a gente começar a fazer partidas sólidas e convincente. Pois, é evidente que você chegou agora, né? E foi para essa série de campeonato brasileiro, mas foi feito um levantamento recentemente, né? A minutagem que a BC costumava tomar nos gols ao longo da temporada, né? Foram 26 gols sofridos até agora e 15 deles foram no minuto e 75 viriam. Ou seja, nos últimos 15 minutos a BC tomou a maior parte dos gols ao longo dessa temporada. Como é que você, como zagueiro, como jogador de defesa, acredita que pode estar influenciando para isso? A parte física, a sequência... Concentração. É concentração, detalhes, tomadas de decisões erradas que a gente toma e que a gente tem que estar procurando evoluir e procurar não estar tomando decisões erradas. Dentro do jogo ali, é muita coisa que acontece, muitas situações, várias situações. Tem o time adversário também que se atira também para frente, então é a concentração. É a gente concentrar do começo até o final, até o juiz apitar lá, para que a gente possa mudar essa situação de estar tomando gols aí nos finais de jogos. E Luiz, dos 15 pontos disputados, a BC terminou, iria conquistar 3, terminou com o gol do empate, conquistou o primeiro ponto na Série B agora. Como é que a gente pode fazer essa análise dessas 5 primeiras rodadas, sabendo que ainda tem mais 33? Eu vou pensando em pontos, é um começo muito mal, mas devido, como eu disse, aos jogos, sequência de jogos que a gente vem fazendo, as logísticas de viagem, então é complicado. Mas a gente sabe que é difícil, todos nós sabemos, mas a gente tem que passar por cima disso, como eu disse. Mas precisamos nos dedicar mais, mais ainda, mais do que nós já estamos nos dedicando. Então é para que essa fase passe o quanto antes aí que a gente sabe que vai passar e a gente está trabalhando para isso. Luiz, parabéns pelo gol que você fez, quando você chegou, eu fiz essa pergunta, você era um zagueiro argileiro e já provou ele. Mas agora a minha pergunta é o seguinte, essa rotatividade do jogador tem atrapalhado a equipe? Não, acho que não. O professor Fernando sabe o que é melhor para a equipe. Todos vão pegando o ritmo de jogos, então isso é importante, ele vai ganhando mais opções no banco de reserva. Todos jogando, tendo minutagem. Quando você tem um elenco bom e capacitado, você tem essa possibilidade. Tanto é que a gente fez um excelente jogo contra o Grêmio. Então, todos os jogadores que estão aqui são capacitados. Fizemos um jogo de igual para igual contra o Grêmio. Então, nos dá essa possibilidade. Então, não acho que não interfere. Todos estão trabalhando aqui, procurando seu espaço, no bom sentido. E que fica a dor de cabeça boa para ele, para ele decidir sempre quem vai começar jogando, quem não vai. E é isso. Para a equipe do CRB, a hora você fazia um lateral bem, a hora você fazia um terceiro homem ali de saque. Como é que você se sente atuando nessa função de, às vezes, também precisar jogar ali pela direita? Eu me sinto bem, me sinto à vontade. É mais a minha característica também. Então, eu gosto de, às vezes, dar uma descida para o ataque ali e poder estar ajudando a equipe na parte ofensiva. Mas, a minha função é mais a parte defensiva, né? Então, creio que estou conseguindo cumprir aquilo que o professor Fernando está pedindo. Aquilo que o jogo demanda, aquilo que ele espera também. E estou podendo ajudar a equipe. Então, estou muito tranquilo em relação a isso. E o que ele precisa, não só ele, mas todos da comissão e os meus companheiros precisarem de mim. Estou aqui para ajudar. Luiz, depois que a análise, nesse jogo agora do empate de sábado, o que o Fernando pediu, ou conversou depois do jogo? O que ele falou? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. O que ele falou depois do jogo, do empate? Quando estava derrota, ele tinha um panorama, tinha que fazer um veteado. Mas e depois desse empate? Ele falou alguma coisa? Não, a entrega foi, a entrega foi, foi, foi muito grande, né? Nossa no jogo, né? Isso é notório. Como eu disse, detalhes que acontecem, tomadas de decisões erradas nossas, que a gente, que vem culminando no gol. Então, ele prainizou a equipe, né? E ele tem nossa total confiança, né? Não só minha, mas de todo o grupo, de todo o elenco. Para que as coisas possam estar passando aí o quanto antes. Obrigado. De nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.